E aí galera do canal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo das primeiras impressões dessa minha moto Uma Tiger XCA, ano 2020 E o que eu reparei nela? É uma moto muito alta, muito alta mesmo Eu tenho mais de um 90 e o que acontece? Quando eu comprei ela, ela saiu da concessionária assim Aí o cara falou assim, você quer um pouco mais alto? Vamos subir um pouco mais o banco, então dá pra subir esses dois dedinhos aqui Aí o que aconteceu? Eu fiquei de ponta de pé, e eu sou pesado, eu peso mais de 120 quilos O que aconteceu? A suspensão não desceu Eu tive que chegar em casa e voltar o banco pro primeiro nível Que é esse tamanho aqui Uma outra coisa que eu posso falar pra vocês dessa moto Ela aquece muito em baixa temperatura, em baixa rotação, desculpa O que acontece? Esse parafuso aqui, chega a pegar fogo Então se você tiver de bermuda, relou a perna aí, é queimadura na certa Uma outra coisa que eu posso falar pra vocês Eu uso essa moto aqui no dia a dia, pra mim trabalhar E ela até que é uma moto ok, no sentido de combustível Andando de boa, ela chega a fazer 18 Deu mão, faz 15 Mas dentro do centro, dá pra fazer uns 18, 18,5 de média Mais ou menos aí, se você andar de boa mesmo Uma outra coisa que eu reparei nessa moto Ela... eu tinha uma NC 750 E por que que eu saí da NC 750 e pulei pra Tiger? Sem contar a casa de cavalaria, que isso aí não tem nem como comparar É questão da suspensão Meu, a NC, ela batia muito Já a Tiger é uma coisa impressionante Pra quem já teve Falcon, sabe o que eu tô falando Falcon é moto pra todo tipo de terreno Essa Tiger aqui também é a mesma coisa Ela é muito boa pra todo tipo de terreno É uma moto sensacional Bom, vocês podem reparar que eu coloquei escapamento esportivo também Meu, o som dela é lindo, lindo, lindo Com escapamento original já é bonito Esportivo então fica sensacional Uma outra coisa que eu reparei nessa moto aqui Uma coisa que ajuda demais nela É o tal, parece que é frescura, né? Mas não é não Aquecedor de manopla E aquecedor de banco Eu que trabalho, eu saio de madrugada de casa Tem vezes que tá frio aqui na minha cidade Eu ligo isso daí, meu Você até pode esquecer a luva que Vai embora, filho Muito bom mesmo Bom, galera O que eu posso falar pra vocês é que é uma excelente moto Minhas primeiras impressões Foi isso daí Se gostou, deixa um like Obrigado, eu fico com Deus e fui!